E é dessa qualidade aqui gente, olha Bom de verdade O carro tá pra dar? Quanto bom desse? 2.500 a pedida 2.500 quanto aqui é a pedida gente, olha 3.300, então já 2.500 Botaram o dinheiro já nele ou não? Botaram não Agora é arrumado É um carro bem feito, né? É bem feito E brigadão, viu? Tem outros aqui, pessoal, aqui Esse aqui é seu, Patrícia? Não, esse não É não, né? Esse daqui é seu, a quanto? 1.850 1.850 a conta aqui, gente, olha O Bruno vendeu esse Vendeu esse caixinha a conta, você sabe não? 2.100, parece que foi 2.200 Cadê? 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 Vou de cá Vou de cá Pro 2.100 Olha aqui, gente, olha Ficado aqui de 2.100 pontos Olha a qualidade aqui, olha Eita, garrota lindo, viu? Mestício de rio aqui, olha E aqui, olha De 1.800 pontos, aqui é a pedida, viu? É um gato grande, é um... É um... Uma rede muito bonita aqui, olha Arrumado todos, viu? 1.850 Mestício de tenelórios Aí aumenta, viu? Tem aquela ajeitada, né? Tem que ter o chorinho Tem Olha, desse jeito, brigadão Fala testado, tudo bom? Primeiro E esse testei aqui, é de pareia ou sorteira assim mesmo? Pareia, tô de jeito aí, né? Quem diz é o cliente, quem diz a chora Aí aqui, a partir de quanto aqui? Aqui a pareia é 1.100 A 1.100 a pareia? É Olha, pessoal, o gato de 600 reais aqui, olha O menino pedindo 600 conto aqui, olha E o cabra chegando pro negócio ainda cai Nem que seja 50 conto cai, né? Tem que ter ajeitado, olha Brigadão, visto? Aquele abraço Olha, gente, aí, olha O gato é barato Sabendo fazer a pesquisa de preço Dá pra comprar gato, não E olha ali, olha Chegou aqui com o bezerro aqui, olha Tudo bom, meu amigo? Primeira A gente não deu 700 700 a pareia 350, né? A 350 aqui, pessoal, olha Do bom, viu? Olha Esse aqui Olha A 150 conto aqui, o menino pedindo E é a bezerra, viu? A bezerra boa Tem uma bezerra e tem um bezerro O cabra botou quanto neles? Botou nada ainda não, aquele peito Ele diz que vem ainda Mas não vem não, hein? Não sei lá Olha que benefício Eita, rapaz É só promessa É, desse jeito, olha, gente, tá aí, ó Vamos seguindo aí pra frente, gente Tá aqui, ó Eu tô com a bezerra aqui Valeu, obrigado E aí, beleza, tudo bom? E esse aqui de você, rapaz? Eu tô com a bezerra, pode ser 1200 conto 500 Olha aqui, ó Ah, 1200 real Agora botaram o dinheirinho já ou não? Botaram o dinheirinho já? Já 1100 1800 800 De mil e... Tu tava pedindo quanto? 1200 1200 pra 800 Tá quebrada grande, né? Rapaz, e olha, parece mais de 500 real, hein? E olha aqui, ó Bezerrada show, viu? Bezerrada boa que tá chegando aqui Olha Valeu, obrigado Primeira, tudo bom? Na avenida, olha, a gente tá aqui, ó Eita, testado e aprovado Cabo tá com as garrotazinhas ali, ó Eita, tá por aqui Olha, beleza, Eita? Tá bom Primeiro de luxo Oi, e aqui, a quanto? Se não abre Essas maiores aí, a 2600 Então as garrotas quase pôr de tumacria, né? Essa da vez mesmo do meio já tá saindo resinazinha já Já tem aí bezerro já, no caso Provavelmente é Pra tá saindo resinazinha, né? Olha, a gente tá aqui, ó Essa daqui, ó A 2600 aí A 2600 aqui, umas novinhas já Eita aí, Rob Olha A 2600 que eu tô aqui, ó Boa Boa de luxo Olha outras aqui, ó Essa daqui, 1350 Essa daqui, 1350 Você quer deixar o contato só na feira mesmo? Contato é 9647-9640 Se tiver interesse, fala com o Ita aí Cabo testado no gado Olha Desse jeito aqui, gente E aqui, ó Desse bom aqui, ó Vamos passando ali pra frente É só vocês que deixam aquele joinha Vai ajudando a gente Primeiro é de luxo Tudo bom, meu amigo? Na medida Essas peças são as suas ali É tudo? É não, né? É tudo? É a conta que tá pedindo nelas? É a 2800 2800, agora é extra, né? É extra, extra O que que é coisa boa, gente? Aí é boa Boa de verdade Boa de verdade Aquela pedida, olha As bezerras são boa Boa topada Olha Sem defeito nenhum E aí, beleza? Tudo bom? Primeira E esse garrote teu? A conta? Mil Mil real Sem defeito nenhum Tem uma roturazinha Mas é um garrote bom, olha Mil conto aqui Capitado de dinheiro nele já? 750 750 Olha, gente, tá aqui, ó E aí, brigadão, meu amigo Desabéns, eu juro E aí, primeira Ele tá por ali, ó Com mó de gado Olha Tá bom Esse seu é a conta Esse cozerrinho é 650 650, gente Tá aqui a pedida Desse jeito Tá vendo aí? Vestiço de Nelore, né? Com parda 650 Tem o cozerrinho ainda Olha, e essa teóra aqui A mil e cem A mil e cem A parede, olha A rabizeira Quatro femezinhas A mil e cem, gente, olha Olha, tudo é pedida, né? É, tem um cozerrinho O cabelo chegando pro negócio A gente tem uma ajeitada, né? Desculpa É A rabizeira é boa, gente, olha E hoje eu tenho Das bezerras Eu acho que tem muita bezerra Hoje na feira Olha Olha o tal ali, ó Essa dali já é Mais adiantada É maior É E aí, brigadão, meu amigo Deus abençoe, tudo de bom E é desse jeito, turma Tudo bom Olha, vamos passando aqui Aqui, o vídeo aqui É sem corte É desse jeitinho aqui Olha Bora, meu patrão Como é que o senhor tá? Tudo bom? Primeira de luxo Graças a Deus Na medida Olha, e essa vaquinha sua? Olha quanto Uma bichinha dessa? 1.200 nela 1.200 conto, gente Tá aqui, ó A vaquinha pra o cabelo Dar uma comidazinha nela E, né? Cacete Fazer cachete É, olha E aqui, esses ali Ali é 2.500 2.500 A pareia É 2.500 conto aqui, você, ó Tá vendo aí, gente? Apareiazinha de Nelore 2.500 conto Aquela pedida Se o cabelo chegar pro negócio Vai ter um desconto, né? É, tem um dedo da cajuína É, pra ajeitar Se o cabelo é testado É aprovado E aí, muito obrigado, meu amigo Deus abençoe Gente boa demais, aí, ó Cava testado Valeu, obrigado E aqui é o movimento da feira, gente Olha Fazer um vídeo aqui Sem corte Pra vocês verem aqui Vamos descendo Olha ela Olha Errou Olha ele Ah, quanto garrota Desse, potece Esse moé é 1.900 1.900 conto Desse jeito E agora o povo Não quer nem saber de nada Ah, minha senhora Parece que é corta caminho Quando vê o cabelo com gado Parece que quer arrumar confusão, né? Não, mas tem é com noja, velho Ave Maria É desse jeito Valeu, obrigado Cava testado E esse mais pequeno é quanto? Esse mais pequeno é 1.650 1.650, gente, olha Gordo Agora quem tá gordo é ele, viu? Vamos primeiro Olha Quem tá gordo é ele, viu? Olha Parece um cavalo Quarto de milho Olha o lombo do bicho Chega é quadrado Olha Rapaz O garrotinho desse daqui dá oito arroba, não dá? Dá, isso Olha o lombo dele, olha Chega selado, olha Eu acho que é o nome do bicho Tampado E aquele dali, olha Aquele é 1.900 Aí o bicho desse daqui Tem que dar quantas arroba? Aquele maior Vai ter umas nove, né? Umas nove Desse jeito Ei, obrigadão, viu? É nóis, irmão Valeu, obrigado E aí, testado? Você tá bom, meu amigo? Primeira Primeira E esses aqui tem uma quanta? 1.250 1.250 1.250 Então, olha Cada um, viu, pessoal? Agora, se fosse mais bezerrinho Nessa cor aqui Aí o negócio era outro, né? Raça é outra É Olha Obrigadão, viz E aí, beleza? Bom? Acho que a rota do homem é bom, olha Então, olha Pra vocês verem aí Então, vamos chegando ali pra frente Primeiro, né? Desse jeitinho, tá aqui Tá bom mesmo? Primeiro de luxo E aqui nós temos Cabo testado e aprovado Nosso amigo Elvis, olha Olha, olha quanto aqui 2.500 2.500 os dois Olha, porque que tu tá achando Tá feira do gado É barato mesmo a bezerrada Ou os cabos fazem média? É de graça É barato Aqui já uns garrotos já 8 arrubos cada um Achei 2 contos 2 contos Olha Se o caba botar A mansaia de carro No garrote desse Ele leva um tambor d'água Pra todo canto O caba disse que era Mas eu não garanto O caba disse que era Mastro de carro, foi? É E ali, olha E vai aquele que tá chegando aqui Com o gado aqui, olha Olha a trava aí Olha O caba disse que era Mastro de carro Mas você tá certo Não vai dar a garantia Porque você não botou no carro, né? Eu não vi, né? É Olha só aqui Então, olha Mas se ele for Mas se ele for manso de carro Pode botar um tambor d'água E carrega pra todo canto, né? É Mas eu creio que é, né? É É Bem quietinho eles, né? Bem massinho Muito obrigado, viu? Vamos passando por aqui, turma boa E aí, beleza? Tudo bom? E aí Olha Cadê, ó 2.900 Conta a pedida, viu? É um gado aí com caixa Pra 15 arroba A gente pode notar Mas é nessa Nessa basezinha aí Nessa basezinha aqui, pessoal Olha E vou mostrar pra vocês aqui Um gado 2.900 E aqui, ó Esse daqui é a quanta? 1.200 1.200 1.200 Quanto aqui, gente? Tem aqui a farinha Boa e bonita aqui, ó Esse daqui é manso de carro? É, não Foi cabra estrada agora Cabra estrada agora Quanto é a farinha dessa? 5.500 5.500 aqui, gente? Olha Agora são lindos, né? Bom Se fosse manso de carro 6.200 Era arrumado demais Mas não vai avançar Vai avançar Com fé em Deus É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? Tudo bom? E eu tô chegando aí Com os tourões gigantes Olha quanto touro desse, patrão Olha Desse modelo Primeiro Vamos passando aqui Fala testado Beleza E essa vaquinha, meu batão? Peço mil conto dela Mil conto Vai pro abato, né? É Desse jeito disso Não acaba dando mais uma comidinha Ela não vai ajeitando, né? Até caiu no caminhão Tá toda relada É, mas assim mesmo É Aí, brigadão, viu? Valeu, cara Deus abençoe Olha, aqui O homem tá com o carro Top de linha Capa de revista Olha Cuida que coisa boa Vem pra cá Pra feira de capoeira, menino Olha Desse jeito aqui Meu amigo, tudo bom? Bom, meu velho Olha quanto um garrote desse Isso é mil e seiscentos Mil e seiscentos Conta aquela pedida O caba com mil e seiscentos Conta aqui O caba chega Com gato dessa qualidade aqui Olha Rapaz De mil e seiscentos Conta a pedida do rapaz aqui A qualidade desse jeito aqui Olha E aquela pareiazinha lá Essa pareiazinha a quanto? É a três quinhentos Três mil e cinco Conta aquela pedida, viu gente? Olha Tem até o boi neloro Tem até a pareiazinha do neloro aqui, olha Neloro padrão Na qualidade mesmo Olha Olha A qualidade desses bezerros aqui, olha Aí tem qualidade mesmo Não deixa desenhar em nada não Os garrotes desse não Ei, tudo bom? Beleza, Paulinho Tudo bom? Primeiro luxo Na medida, graças a Deus Olha, gente Aqui, olha Bota o rodrigado aqui Vamos passando por ali O caba está com um boi gigante ali, olha Foi bom Vamos perguntar ele aqui Quanto é que ele está pedindo esse boi É Olha só, gente Aqui, olha Ei, doutor Beleza? Tá bom, primeira Na medida Olha Olha, a conta o boi desse 2800 2800 2800 Quanto é quantas arrobas nele? Dá umas 15 15 Aí vai sair a menos de 250 Na tua conta Na tua conta sai a quanta arroba? 180 180 180 Por aí assim Mas, rapaz O boi é bom É o boião Olha, gente Está chegando mais outra boiada ligada Eita, Jesus Nós vamos seguindo aí para frente, pessoal Aí, olha Desse jeito E valeu, obrigado Tá isso aí, turma boa Valeu, obrigado Deus abençoe você E esse é mais um vídeo aí De Capoeiras, Pernambuco Deixa eu ir Senhor Obrigado.